Hoje vai ser bom! Olá meus amigos, aqui é o Bernardo e hoje venho te trazer aqui um vídeo que tu já pediste muito, muito, muito. Desde que tu viste o meu primeiro vídeo ali com este setup por trás, que tu me disseste Bernardo, quero ver o setup. Bernardo, mostra-me como é que fizeste isso, como é que é esse setup, o que é que tu usas e é exatamente isto que eu venho fazer hoje, mostrar-te todo este setup aqui por trás. Vais ficar a saber todos os segredos, mas antes tenho que dizer que dia 27 vou tomar de assalto o Instagram da Vorten e vou enchê-lo de Instastories do lançamento do Huawei P20. Eu vou estar em Paris e tu vais poder acompanhar todo o lançamento através do Instagram da Vorten, vais-me ver a mim lá. Portanto eu vou deixar, vai ser o primeiro link na descrição, vai ser o Instagram deles, segue-os para não perderes pitada, vais poder ganhar um P20. Ainda há o vídeo em si, porque já sei que toda a gente vai perguntar, tudo o que está aqui é IKEA, ok? Desde este móvel aqui, as secretárias, este módulo aqui é tudo IKEA, compra aí tudo no IKEA, mobília, sabes, barata, qualidade suficiente para o preço que é, eu gosto disso. A maior parte das compras que eu faço são sempre no IKEA e eu vou tentar deixar links para a maior parte das coisas que eu falar aqui. Claro que para teres um setup tens que ter uma cadeira, sem cadeira não há setup, porque senão sentas-te no chão. E a minha preferência vai aqui para uma cadeira da Noble Chairs, esta aqui é a versão Real Leather, portanto não é barata, mas é muito, muito top. Em termos de qualidade de construção, é mesmo fantástica, estás aqui a ver as costuras, está tudo, tudo ao detalhe, ao pormenor, muito boa qualidade de construção. E claro, mais importante que tudo, é muito, muito confortável. Eu posso estar aqui horas e horas e horas, já sabes, eu já tenho uma destas em casa, só que não é a versão de pele real, esta aqui é e eu adoro. É confortável, o assento é durinho, portanto não vai para baixo e depois tens todos os ajustes, quer dos braços aqui, para a frente, para trás, para cima, para baixo. Tudo o que consigas lembrar, claro, a cadeira, como o PewDiePie faz, não é? Can it do this? Pronto, já, está aqui, consegues fazer. Mas mais do que isso, eu entendo que é assim, se tu vais passar muitas horas sentadas, quer seja a jogar, editar vídeos, trabalhar no computador, o que seja, tu tens de ter uma cadeira que seja confortável e que seja boa para a postura das tuas costas. E esta aqui, como estás a ver, tu podes também, claro, ajustar aqui, é muito confortável, eu sento-me aqui horas e horas e horas, adoro. Depois tenho aqui também esta almofada para a cabeça, também tem uma de apoio lombar, eu não uso, mas adoro a cadeira. Por isso é que eu escolhi. Começando agora aqui a falar do setup em si, em termos dos quadrados, eu tenho que dizer que ainda não tenho aqui isto muito bem planeado, muito bem arrumado. Tenho ali os Nanoleaf Aurora, que é umas luzes muito giras, tenho que fazer, um lag aqui, uns wireless chargers. E aqui o headset que eu uso, os Corsair Void Pro, numa stand também RGB da Corsair, que neste momento não está ligada. E aqui tu conheces já o meu Benny Beast, um computador lindíssimo, na minha opinião, ali com o BB8, que está sempre a consertar tudo o que está mal, ele conserta sem problema nenhum. Temos aqui um RLG2, temos aqui o Phantom 4 Pro, que em Lisboa não é muito fácil de levar drones, mas sempre que consigo, este claro é o drone topo de gama, é um drone que filma 4K a 60fps, e além disso é também lindíssimo, por isso é que eu gosto de ter assim em display no estúdio. E depois, vindo aqui para o setup em si, tenho aqui Philips Hue, que era aqui, tenho também uma fita LED que corre a secretária toda, tenho fitas também LED aqui atrás, para fazer este glow que estás a ver na parede, e os monitores, monitores 4K da LG, são aqui dois monitores 4K, estão montados na parede, e esta parede é de pelar duro, portanto eu pude fazer um furo para tirar os cabos, claro, para tu não veres aqui cabo nenhum por baixo, os cabos estão a entrar na parede aqui, e estão a sair aqui por baixo, e depois estão a correr aqui até ao computador. Em termos de áudio, eu tenho aqui os Audio Engine A5 Plus, são umas colunas fantásticas para monitorizar o som, são mesmo muito, muito boas para ouvir música 5 estrelas, e estão ligados aqui a uma Scarlett Focusrite 2i2, que é basicamente uma interface de áudio para teres um som melhor, ou seja, o áudio é uma coisa analógica, mas claro, sai do teu computador digital, e tu tens que transformar os beats do digital no analógico, nas frequências, e é isso que este bichinho aqui faz. Aqui é também a parte em que eu jogo alguns jogos de computador, tenho aqui uma GTX 1080 Ti, eu tenho um vídeo neste computador, mas isto aqui é um computador muito, muito top, muito top de gama, tenho aqui uma AX 1200i da Corsair, tenho ali um processador também de 8 núcleos da Intel, e 7,6950x, como é que eu me lembro disto, eu não sei. E em termos de periféricos, estás a ver que eu tenho aqui um rato, o Logitech G903, juntamente com o Power Play, é muito, muito giro, porque repare, o rato é completamente wireless, não tem fio, e é um rato muito confortável, mau-se para os meus amigos do Brasil, já sei que vocês ficam todos malucos, por isso é que eu nem ouso dizer rapariga, e sem tão cuidado, mas o mais fixe é que com o rato wireless, tens sempre a preocupação, e quando ele fica sem bateria, como é que é? Eu fiz um vídeo só sobre ele, só dedicado, mas basicamente este tapete que estás aqui a ver, carrega o rato, exatamente, se eu dropar aqui o rato, ele está a carregar, é magia, é fantástico, e é muito, muito bom, porque tu nunca ficas sem bateria no rato, e outra coisa boa, é que tu depois, claro, tens que ligar isto, tens que ligar o tapete por USB ao computador, mas este módulozinho aqui, é o que está a comunicar com o rato, para teres uma experiência sem lag, para poder jogar sem problema nenhum. Agora, tu estás-me a dizer, oh Bernardo, mas isso um rato e um teclado? Boa pergunta. Isto aqui vem diretamente da Corsair, vem diretamente da Corsair e é bom. Agora vai! Aqui meus amigos temos o teclado topo de gama da Corsair, o K95 Platinum, é o teclado, eu já fiz um vídeo sobre ele, é o teclado que eu uso em casa, mas este tem uma particularidade muito interessante e muito importante, e eu tive que esperar vários meses por ele, porque não foi fácil conseguir este teclado, mesmo a Corsair andou a lutar para que eu conseguisse este teclado, ele tem um layout em português. Layout teclado português QWERTY, exatamente. Conta também com o Xeri MX Brown e é um teclado fantástico em termos de qualidade de construção, tudo, eu adoro este teclado, eu tenho com layout em inglês no meu setup, provavelmente já viste, mas com layout em português, ter um teclado desta gama, um teclado com esta qualidade, é uma coisa que nós às vezes não é tão fácil ter, porque como somos um país pequeno, as empresas não costumam muito fazer layouts em português, aqui temos um, estou contente. A box within a box. Desculpa. Jesus. Como é que é suposto eu fazer isto? Yeeey, consegui. Há vemos visitas, visitas que chegam ao meio de um vídeo. Para o pessoal que me vai dizer, ah, esse cable management, claro que agora acabei de ligar o teclado, não vai ser o melhor, não é? Queria era mostrar-te realmente, porque mesmo um RGB é muito, muito a qualidade, temos aqui o Xeri MX Brown, muito, muito clicky, é um muito top. Isto sim é um teclado de gaming para este setup gaming e de produtividade também. Agora se calhar estes cabos aqui é que me está a dar. Ficas aqui, depois já te ligo. Está disfarçado? O que é que achas? Disfarçado o suficiente, vamos dizer. Continuando aqui com os periféricos, tenho aqui uma Logitech Brio 4K que me permite desbloquear o computador com a cara. Exatamente, isto parece uma coisa muito futurista, mas é verdade, estou aqui sentado e no login, a Logitech Brio, como tem o Windows Hello, permite-me desbloquear com a cara e diz Olá Bernard, és tu? Tudo bem? Entra aí. Tecnologias. Pois, porque já sei que me vão perguntar aqui na secretária, figura do Game of Thrones, figura do Game of Thrones, e isto aqui é o LaMetric Smart Clock, muita gente me pergunta. Não é nada barato, mas dá para mostrar a contagem de subscritores, dá para ser um relógio, para mostrar as horas também, claro. Para mostrar a contagem de Instagram dá para fazer muita, muita coisa. É um mostrador inteligente, tu controlas através do smartphone, tem uma aplicação, é muito top, não é para toda a gente, porque lá está, não é barato, mas se tiveres o dinheiro é uma coisa que é gira, não é um must, mas é gira. Chegando agora aqui ao outro lado da secretária, chegamos também ao outro mundo, que se aqui é o mundo Windows, aqui é o mundo Mac, exatamente. Começando aqui, já sei, de muita gente me vai perguntar, comprei na Lisboa Games Week, é uma Neon Lite, se quiserem procurar na Moibay, na Amazon, neste caso aqui do Breaking Bad, aqui tem os Phil Diva, que é os headphones wireless, que eu uso aqui no Mac, quando não quero incomodar ninguém, mas o centro das atenções que tu vês em todos os vídeos, é claro, este monitor ultra-wide, 1440p da LG, um monitor de 38 polegadas, muito, muito top. Eu vou-te só mostrar, por exemplo, abrir aqui uma timeline, é uma coisa realmente do outro mundo, tu parece mesmo que estás no centro da ação, e que não tens mais nada à volta, isto preenche-te quase todo o campo de visão imediato, que é muito, muito top. Depois aqui em cima, tenho uma Logitech C920, Full HD, só para quando preciso fazer uma Skype Call, tipo de business, só assim, e claro, os cabos também estão montados na parede, também tem uma U-Strip atrás, uma fita LED da Philips Hue, e claro, também tem aqui o buraquinho na parede, a sair os cabos aqui para debaixo da secretária. Depois disso, tenho aqui umas colunas da Bose, os Bose Companion, não me perguntes agora o nome, são umas colunas muito, muito top, também de excelente qualidade, tem o subwoofer também depois ali em baixo, e aqui mais Philips Bloom, tem aqui o Gandalfzinho, tem aqui o controlador do volume das colunas da Bose, e aqui tem uma Stream Deck, que é também fantástica, eu aqui imagina, se eu clicar aqui na minha cara, vou para o meu YouTube, aqui vou para o Facebook, para o YouTube, abre aqui as notas, e se clicar aqui no Final Cut, repara que depois tem aqui um conjunto de controlos, desde a cor, um crop, cut all, é assim, é um conjunto de 15 ecrãzinhos, onde tu podes meter as fotos que quiseres, no fundo é um conjunto de macros, porque consegues fazer aquelas 15 teclas, ser o que tu quiseres, desde como viste, abrir aplicações, abrir páginas da web, fazer um comando específico do teclado, aquilo que tu quiseres, e por falar em teclado, o teclado que eu uso aqui, é o teclado da Apple, o Apple Magic Wireless Keyboard, e aqui tem o Logitech Master 2S, num tapete também da Logitech, Logitech Master 2S, o meu rato preferido, de sempre, ouve, se tu tens 100€ para dar um rato, e se tu és uma pessoa que faz produtividade no computador, isto não é um rato para gaming, mas se és uma pessoa que edita vídeos, que edita fotografias, etc, etc, este rato é fantástico, tem aqui a rodinha de lado, para fazer scroll na timeline, é tipo, eu casava-me com este rato, tipo, casava, belíssimo. Antes de prosseguirmos, quero-te mostrar aqui uma coisa muito fixe que a minha secretária tem, e que tu não vais ver em muitas secretárias, estás a ver que eu tenho aqui o meu Galaxy S9 Plus, e o que é que nós sabemos do Galaxy S9 Plus, é que ele tem o Wireless Charging, exatamente, e quando eu levantar aqui o Galaxy S9 Plus, BAM, tens aqui um Wireless Charger embutido na secretária, este Wireless Charger é também do IKI, e eu basicamente o que fiz foi-te fazer aqui um buraquinho, e depois embuti o Wireless Charger na mesa, assim que quando eu meto aqui depois o telemóvel, repara que ele começa a carregar, aí está, muito fácil, e acho que é uma adição gíria, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer no seu setup. Aliás, este é, acima de tudo, o principal objetivo deste vídeo, não é mostrar que tenho aqui o ecrã 4K, ou o ecrã 38 polegadas, para tu fazeres igual, não, é tu pegares nas ideias que eu te dou, atribuir-te às tuas coisas, às tuas possibilidades, e fazeres um setup também que seja prático para ti, seja organizado, seja clean, que tu gostes, onde tu te sintas bem todos os dias. Este foi um setup, como já viste, demorou meses e meses a construir, foi pensado e depois foi repensado, e depois tive outra ideia, e o que eu quero no fundo é partilhar as ideias que estive aqui contigo, para que tu possas adequar ao teu setup, e depois, claro, identifica-me no Instagram, bernas19, eu quero muito, muito ver o teu setup, portanto, tira fotos, identifica-me, e eu vou lá, vou ver todas as fotos onde vocês me identificarem, está prometido. Continuando, tenho aqui um BB-8, tenho aqui um Yoda, porque há, Star Wars eu adoro, e tenho aqui aquela cujo nome não deve ser pronunciado, a A-L-E-X-A, tu sabes quem é, não é? E ajuda-me a controlar aqui, tudo no setup, desde as luzes das câmaras, aqui as luzes todas do setup, eu posso dizer, não vou dizer, porque senão eu vou, eu já sei, alguns de vocês coitados, não têm culpa, por isso eu não vou dizer. Ok, eu vou dizer, Alexa, turn off main desk, avada cadabra. Se isto não é fixe, eu não sei o que é, se isto não te diz que estamos a viver no futuro, eu não sei o que é que diz, Alexa, turn on main desk. Continuando, temos aqui umas prateleiras, mais uma vez, tu adivinhaste do IKEA, temos aqui uma PlayStation 4, edição especial, que eu adoro, eu gosto mesmo muito desta PlayStation, e a minha ideia é ligar um cabo, meter aqui um furo, e ligar a PlayStation aqui, este monitor, ainda não fiz, mas essa é a minha ideia. Tem aqui um Lego do Harry Potter, vão sair novos este ano, tipo, yes, Legos e Harry Potter é tipo a melhor cena junta. Depois tem aqui plantas do IKEA, plantas do IKEA, este vídeo podia ser patrocinado pelo IKEA, não é, infelizmente, mas não era mal que fosse, e aqui tenho a minha próxima adição a este setup inteligente também, que são tomadas inteligentes. São da AMA, e como estás a ver, controlam-se através da voz pela Amazon Alexa. E o que é que eu vou fazer com isto? Basicamente, eu vou ligar isto ali ao meu computador, vou ligar isto também aqui, esta luz do Breaking Bad, e depois vou poder controlá-lo com a voz, tipo o Turn Off Breaking Bad Light, Turn Off Computer, vai ser muito fixe, ainda não fixe, porque eles chegaram hoje mesmo, e porque depois também vou fazer um vídeo dedicado à automação da casa, como é que isto funciona, como é que não funciona. Dá um like se queres ver este vídeo, mas está aqui para fazer. E aqui tenho também a minha câmera, é a câmera com que eu tiro as fotografias para o Instagram, em que eu gravo também aqueles clipes que tu vês assim mais sexys no canal dos telemóveis e assim. É com esta câmera que tudo acontece, Sony A6300, com a lente Sigma 16F 1.4, e eu realmente este servo, cuidado. E aqui chegamos ao centro de toda a operação deste lado, MacBook Pro com Touch Bar 15 polegadas, um modelo de topo de gama, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento. É também o computador que eu uso, isto é o meu computador principal, diário, o computador que eu uso quando levo em viagem, o computador que quando eu preciso de chegar aqui, é só ligar uma porta, e está aqui, depois tem aqui também este leitor de cartões, e isto leva-me ao meu próximo ponto, ao próximo segredo, que é como é que isto tudo é ligado através de um cabo. E a resposta, meus amigos, a resposta está aqui. Uou, isto é muito pequeno! Aqui, meus amigos, temos a dock Thunderbolt 3 da CalDigit, e esta dock é que é uma dock Thunderbolt 3? Como eu te estou a dizer, o efeito prático é que consegues ter um cabo daqui até ao MacBook, e isto depois aqui é onde tu ligas tudo. Aqui à frente tens uma entrada para cartão SD, duas entradas de áudio, USB Type-C e uma porta USB normal 5 GB, e aqui atrás tens uma porta Ethernet de Gigabit, aqui tens claro a alimentação, DisplayPort, uma porta óptica USB Type-C de 10 GB, Thunderbolt 3, Thunderbolt 3 que é a porta que vais ligar ao computador, e depois aqui quatro portas USB 3.0. Portanto, a ideia é esta, eu ligo o monitor aqui por DisplayPort, ligo aqui também a webcam por USB, ligo aqui também a Stream Deck por USB, ligo as colunas da Bose aqui pela entrada 3.5mm, ligo tudo isso, e depois sai um cabo daqui simplesmente para o MacBook, como estás a ver aqui, e este cabo não só dá o vídeo, como estás a ver, como também dá alimentação ao MacBook, portanto, é uma solução de um cabo apenas, é muito clean. E depois, ficando isto acessível, posso meter aqui o leitor de cartões, posso meter aqui os fones, é muito, muito top, e qualquer pessoa que tenha um computador com o Thunderbolt 3, não precisa de ser um Mac, também existem computadores Windows com Thunderbolt 3, pode fazer uso desta dock, eu vou deixar o link na descrição, é mesmo um produto muito, muito útil para alguém que tenha um computador com o Thunderbolt 3. Porque não é muita gente, não é muito usual. Na caixa, além da Q, vem claro a alimentação, para ligares a corrente tens que ligar a dock à corrente, e um cabo Thunderbolt 3, penso que é o de meio metro, para poderes ligar o computador à dock. Eles pensam de tal maneira em tudo, que até inclui uns pezinhos de borracha para a dock não andar de um lado para o outro, se tiveres com esse sentimento, se tiveres com esse problema. Aqui, como também sei que as pessoas vão perguntar, temos a faquinha do João das Neves, e depois temos aqui a Unboxing Knife, esta aqui foi uma tentativa de Unboxing Knife, como tu sabes, falhada, mas acabando aqui a tour, porque ainda não acabou, aqui estes quadrados estás a ver, eu ainda não sei o que é que é que é de meter neles, isto vai ser para decoração, mas ainda não sei, quer as tuas sugestões, dives nos comentários as tuas sugestões. Aqui tenho basicamente uma estação para carregar vários telemóveis, como estás a ver, eu já mostrei isto aqui em vídeo, dá para carregar vários telemóveis de uma só vez, e aqui tenho o meu router da ASUS, tu já viste provavelmente o vídeo sobre ele, depois ali atrás tenho uma panóplia de coisas, desde as Bridges, das Philips Hue, um Switch, porque depois claro, tanto este computador como ali, também tem Ethernet, está ligado para Ethernet, tem aqui muita coisa atrás, incluindo uma UPS, para que imagina, eletricidade falha, nada aqui vai abaixo, ok? Se falhar, e é isso que é o UPS, não sei agora, mas basicamente é uma bateria gigante, que se a eletricidade falhar, dá de tempo, dá de tipo 10 minutos, e isso depois vai depender do UPS para o UPS, mas no meu caso dá-me 10 minutos, para eu poder acabar o trabalho que estou a fazer em qualquer um dos computadores, desligar o computador sem problema nenhum, para que não hajam aquelas quebras de eletricidade, que depois às vezes são terríveis para os eletrónicos. Aqui tenho mais algumas decorações, e é isto, a parte do setup de sonho aqui do estúdio, eu nunca sei como é que é de chamar estas coisas, eu acho que vocês percebem, não é? É isto, eu não te mostro ainda ao estúdio todo, porque o estúdio todo ainda não está pronto. Quis-te mostrar aqui esta secção em detalhe, porque achei que era importante, para veres, para perceberes, como é que as coisas estão feitas. O cable management ainda não te falei, mas posso-te mostrar aqui por baixo, como é que está feito. Basicamente, eu ainda não está totalmente acabado, mas eu, com agrafos, tenho aqui alguns twist ties, e depois aqui com cola dupla face, tenho aqui também esta extensão de 10 tomadas, que está ligada ao PS, mas o que eu quero fazer é meter aqui mesmo uma coisa de madeira, para não se ver nada disto, ainda não fiz, mas é uma coisa para fazer no futuro. As mesas, caso estejas a perguntar, são duas mesas, 2 metros de IKEA, portanto, isto no total tem 4 metros, sim, é bastante grande, mas meus amigos, espero que tenham gostado, se gostaram não... motas, meu, esta gente tira as espanelas, eu não sei, metas motas já fazem barulho, eu gosto dos barulhos das motas, mas não é aquele barulho irritante, aquela mota, ao menos comprou uma moto a sério, faça barulho a sério, não é esse, faz barulho, mas depois anda a 20h, não, 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 não. Como estava a dizer, se tiveres alguma dúvida, algumas questões, os comentários é mesmo para isso que serve, eu estou lá a ver, estou a tentar responder, e também vou tentar deixar os links para a maior parte dos produtos, para o que eu conseguir encontrar, eu vou deixar o link, não te esqueças também de passar mais uma vez com o Instagram da Vorten, para seguires em direto todas as incidências de terça-feira, dia 27, com o lançamento do P20, mas bem, meus amigos, eu espero que esteja tudo a com vocês, daqui foi o Bernardo, por hoje é tudo.